Socorro, me ajuda! Os gritos vêm de dentro do apartamento 01, no térreo. É aqui que mora um homem de 66 anos, doente e completamente abandonado. Ele passa o dia todo deitado e depende de ajuda para tudo. Ele está acamado, precisando de apoio, de assistência 24 horas e não tem uma pessoa. Ele tem uma irmã já idosa e não consegue cuidar dele. Os porteiros e funcionários do prédio são solidários. O homem não consegue mais tomar banho e nem se levantar para ir ao banheiro sozinho. Está todo mijado e não consegue sentar. Se a gente for lá agora, é nessa situação que eles estão? É nessa situação que você vai encontrar ele lá. Eles contam que ele mora aqui há 20 anos e ficou doente há três meses. Está inchado e com feridas de diabetes nas pernas. Amigos trazem remédios e se os vizinhos não dão comida, ele fica com fome. Eu trago minha marmita, divido com ele, eu esquento, levo para ele, vou na minha mãe, pego comida para ele. Todo dia cedo eu vou lá, compro pão, levo pão, levo leite. E se vocês não derem comida para ele? Ele vai morrer de fome? Eu conversei um pouquinho com o seu Erismar e ele permitiu que a gente entrasse para mostrar a situação dele, porque ele admite que precisa de ajuda. Olha só, aqui no apartamento a situação é de total abandono, tem muita sujeira, porque ele não consegue se levantar da cama para cuidar de nada aqui. Tem um prato de comida que foi deixado aqui pelos funcionários, mas ele também não consegue caminhar até aqui para pegar essa comida. Precisa de uma pessoa vir e dar para ele a comida. Ele está aqui no quarto, não quer se identificar, mas ele tem um pedido a fazer. Sr. Erismar, o que o senhor queria dizer? Eu queria pedir uma ajuda para poder pegar um especialista para poder voltar a andar. O senhor precisa de cuidados, precisa ser levado ao hospital? Ajuda financeira para pagar o condomínio, que eu estou devendo muito, não sei como pagar. O senhor se sente abandonado? De certa forma, sim. Erismar reclama de dores. Abriu a ferida atrás e na frente, não está deixando. Ele conta que tem seis filhos, mas nenhum mora em Goiânia. A síndica diz que recebe ligações do idoso o tempo todo. Ele liga no meu celular, ele grita, ele bate na porta, bate em algum, faz um barulho, incomoda os vizinhos e liga o tempo inteiro na portaria. Eu não estou conseguindo dormir. Ela já registrou denúncia na delegacia do idoso, ligou na OVG e tentou ajuda com uma assistente social da Prefeitura de Goiânia. Mas ninguém tomou providências ainda. A gente está articulando, vamos ver o que a gente pode fazer para estar ajudando ele. Mas no momento, nós não temos como abrigá-lo. O delegado, responsável pelo caso, diz que os filhos do idoso já foram acionados. O inquérito policial foi instaurado para apuração do crime de abandono. Então, a gente vai verificar quais eram as condições dessa família para ver se realmente os filhos serão responsabilizados ou não. Ele diz que encaminhou ofício solicitando vaga em um abrigo, mas relata uma dificuldade. A delegacia do idoso tem grande dificuldade para a gente conseguir vaga por ser uma realidade da cidade de Goiânia. A gente não tem um abrigo público na qual a gente consiga destinar esses idosos com facilidade. O que vai acontecer se ninguém agir? Eu não sei. Ele vai morrer. Eu não sei.